E aí jovem, sejam bem vindos novamente a mais uma gameplay de God of War Ragnarok Seguindo da parte que paramos, agora a gameplay parte 19 Forjando aqui o destino do Kraytão Ok, juntamente aqui com o Brock em Svald of Ragnarok Galera, estamos aqui em busca de uma forja Vamos encontrar aqui uma dama E vamos estar forjando a arma nova do Kratos Ok, aqui quem fala é o Dead E sejam bem vindos novamente ao canal Games Free Fortalece o vídeo com seu like, você que já é da casa, agradeça a confiança Ok, você que está chegando aqui agora no canal Veja o conteúdo aí até o final jovem Aí sim, se curtir, deixa o seu like e deixa a sua inscrição Também, que vai ajudar demais aqui o canal E vai fazer também com que o YouTube te entregue todo o conteúdo de primeira mão É você ativar o sininho de notificação Galera, tem muita gente aí que não está ativando o sininho Então, cara, ativa sim, pois mesmo com ele às vezes Os vídeos são entregados aí, atrasados Então, para que facilite muito as coisas aí Ativa o sininho, né? Coloque para todos, assim o YouTube vai te entregar todos os vídeos aqui Assim que forem lançados aqui no canal Já temos aqui alguns pluses Galera, temos que fazer o elevador subir Alguns geisers, né? Para a gente poder avançar Galera, grato aí aos novos membros do canal Quem está se tornando membro aí Agradeço e além de você ajudar o canal, cara Você vai ter vários benefícios aí exclusivos Logo mais a gente vai ter muitos sorteios aqui no canal Aí sim você vai ter mais exclusividade ainda, né, cara Claro que todos os inscritos aqui do canal vão ter chances, né, galera Mas, né, os membros aí Por serem membros, né, vai ter um pouquinho de chance a mais aí De estarem concorrendo, né, com mais chances aí nos sorteios do canal Vamos lá Vamos pensar aqui um pouquinho Bom, o elevador subiu, levantou o buroque Beleza, agora temos que esperar o buroque chegar do outro lado Será porque que os anões ficaram aí surpresos ao verem o buroque, cara? Talvez seja pela cor azulada dele, né Pode ser Quem sabe aí a história do buroque, né, cara Vai saber aí do que eu estou falando Beleza, travamos ali Agora eu vou chamar o elevador novamente O elevador vai subir Ou não Acho que não, cara Acho que deu algum erro aqui Deixa eu travar aqui de novo Eu tenho que descer Entrar no elevador E pedir para o buroque girar a manivela De novo Galera, logo mais aí vamos ter, né Jogo novo aí no canal Ok Já estamos aqui, né, cara Numa parte Partes aí bem avançadas A gameplay de God of Ragnarok Então Logo mais está chegando aí Jogos novos também E vamos terminar, né, cara Todos os jogos que estão aí no canal Na playlist, né Da Lucha Filoso, parte 2 Final Fantasy VII Remake Ok Então Já se liga aí, cara Para não perder nenhum conteúdo O cara está muito bom O God of Ragnarok O cara está muito bom Para quem jogou, né O God of Ragnarok O God of Ragnarok 2018 Se familiarizou aí Perfeitamente, né O novo God of Ragnarok Aqui não é Vamos ver aqui Para onde vamos agora Acho que eu já sei, cara Aqui está apontando Aqui na parte de cima Olha só Tem uma pequena aqui Damos Isso Podemos jogar aqui, cara Podemos jogar a lâmina do caos aqui Beleza Agora temos que achar Um outro ponto Para a gente congelar Aquele Geyser Da esquerda Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui, velho Deixa eu pedir para o Brock Ele mexer ali Hum Aí sim, hein Tropa Aí sim Aí sim Liberou Perfeito Bom Congelado Agora o que podemos fazer aqui Perfeito Ah, mas antes Vamos coletar aqui o baúzinho, né Antes de estar liberando aqui o cabo Ok Erupção de Atlas Ok Beleza aí Lâminas do caos Beleza Habilidade rúnica Show, hein Bom Temos que destruir aquele ninho ali Está atrapalhando, né Ali desceu o elevador Os cabos, né Precisamos ali liberar os cabos do elevador Fizeram o ninho Não vem o cabo Deixou Mirar lá Mais uma Calma aí, Brock Beleza Bom A dama está esperando Galera Temos que Voltar É isso Vamos lá Pô, não sei Brock Algo abstrato, cara Que esperto Imbecil, cara Nem eu sei essa charada Quem souber Comente aqui pra nós Vamos continuar avançando aqui Deixa o Brock ir com a charada dele Bom, não sei, velho Não sei, realmente Não sei Não sei responder essa charada, Brock Vamos lá Vamos continuar avançando aqui Sem enrolação Agora podemos aqui Pegar o elevador, né Está liberado Vou levar o som do vento, cara A magia dos anões Tem a ver com o indangível Com a relação entre o que dá E o que não dá pra tocar Com compreensão Compreensão do quê? De que a natureza de uma coisa Importa mais do que a forma dela Tô bacana, hein Beleza, galera Acesse as nossas playlists do canal Cara, não deixe de acessar Ok? Acompanhe aí a nossa série God of War Tá bem top Dicas e truques aí Pra você Poder te ajudar aí Na sua caminhada do jogo Pra quem tá com dificuldade, né Velho Vamos lá E Monte de bosta, mano Vamos lá Vamos destruir os montes de bostas Cara, jogar com o Brock Acompanhando aqui É uma piada, mano Imagina Brock e Mime Dois piadistas aqui Juntamente ao Coitão A nossa habilidade Única aqui Ganhada, né Ataque pesado Da Laminas do Caos Cara, muito boa As finalizações aqui Do Coitão, velho Ok Derrubamos todos Beleza Criatura mágica, mano A Dama da Forja Estamos perto, hein Você ainda é baixinho Ainda é baixinho Cresceu nada Opa Corvo de Odin Beleza 20 de 48 Quase a metade Coletados Vai se fuder, cara Pô, o Brock é um Boca suja, mano E Se lascou Beleza Conserte o acionador Bom Temos que ajudar o Brock A consertar aquilo ali Qual material Coisa prateada e pontuda Pô, temos que achar Alguma coisa aqui Para o Brock, hein Pô Aonde, mano É claro, né Um pouco de conversas aqui Escutando um pouco Das conversas aqui, hein Galera Antes da gente Estar coletando os materiais Aqui não podemos mexer Vamos lá Creio que Depois que a gente Pegar uma nova A gente pode Vamos poder Mexer ali, hein Vamos lá Cara, bacana Aqui a vista, hein Galera Olha só A cachoeira descendo ali Ok Ok, ok É aqui, hein Temos que coletar Pedras, né É material Pontiagudo Ok Vamos cortar aqui Para o Brock Materiais aí Cara De criação Ok, ok Tá Pegamos o material Vamos levar aqui Para o Azulão aqui Como diz O Mime O azulão E que senso De humor E que senso de humor Em tropa Mais um Que isso Mais um Tá perto, hein Vamos coletar aqui Mais um material Já Entregando o Brock É, o Brock Tá falando Para caramba Galera Eu tô Um pouco Mais calado Para poder Escutar as falas Dele, mano Bom, quem é Essa dama, cara Tô Bem curioso Vamos, né Ver a criadora Da nova armada Do coitão, cara Não é um desejo Ih Não respondeu, mano Pronto, Brock Terminou Ok, vamos lá Forge A arma Graças a Deus Conseguimos Vamos lá Eu também, cara Agora já bugou De novo A mente do Dead Pô, afundou a gente Dentro da água, mano Ih Tá vindo coisa aí Não seria, mano A do trailer A tropa Eu 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 A Eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa. Dalvi Fredo, quase esqueci. Dona, seria uma honra para nós ser a senhora... abençoar-se. A senhora... Oi. Oi. Que porra foi essa? Fez de conta que eu nem estava aqui. As sereias não falam com corpos físicos... e sim com uma parte da alma... uma parte especificamente... que você não deve ter. Que merda. Que porra! Droga, Sindri, sou mentiroso de uma filha! Eu sabia, eu morri porra, eu morri porra! Que merda você quer? Ela precisa da bênção. É, bom, quem ia nos dar bênção acabou de vazar daqui. Ela precisa da bênção de um grande terreiro. O quê? Não, não, eu não posso abençoar nada. Olha, eu não tenho minha alma inteira. Isso não ia servir de nada, cara. O que importa aqui é a natureza da coisa. Não há forma. Não há forma. Tá bom. Que essa arma seja certeira. Que seja empunhada com sabedoria. e que ela repouse quando terminar sua tarefa. Agora, vamos pra casa. Agora, vamos pra casa. Caraca, galera. Que topzera. Lança Draupny. A nova arma do coitão, cara. Que topzera criação, hein. É, galera. É isso aí, cara. Primeira arma aí, né. Que os espartanos usaram. O coitão já tá bem adaptado, galera. Vimos também lá, né. Que o Brock praticamente morreu, né, cara. O Brock tá sem uma parte da alma. Foi revivido pelo Sindri. Então, né. É praticamente por isso que o Sindri tava aí com medo, né. De deixar o Brock vir nessa missão. É. Acho que tá explicado agora um pouco aí, né. Do medo do Sindri. E o Brock praticamente não sabia que ele estava sem uma parte da alma. Cara, bem top. A lança, mano. Podemos, né. Podemos, né. Cravar até cinco lanças depois de pressionar o triângulo. E, né. Aliás, depois a gente pode pressionar, né. Após cravar cinco lanças, pressionar o triângulo e explodi-las, né. Detoná-las aí. Ok. Cara, essa arma já vi que ela vai ser muito útil aí pro Craitão na nossa história, hein. Não só contra inimigos, mas... Pra gente pegar coisas aí preciosas, né. Passar em locais aí, né, inexplorados do game. Bom, é isso aí. Pressione para baixo para equipar a lança Draupny. Pô, curti, hein. Pô, essa lança aqui após a gente dar uma... ...upada. Vai ficar top. Agora sim, né. Ela vai ajudar a gente a sair fora. Ok. Legal, hein, galera. É um anel. A gente praticamente invoca a lança, né. O anel ali. Se transforma na lança, mano. Muito topzera. Caraca, velho. Liberou o ponto pra gente poder subir, hein. Já vi que essa lança aqui vai ter muita utilidade. E vamos poder fazer mais coisas ainda. É bom ter amigos quando você descobre que seu irmão é um mentiroso. E o Brock tá chateado com o Sindri, hein. Não era a decisão dele. Quando um cara morre, ele tem o direito de saber. Fica tranquilo, Brock. Todo mundo morre um dia. Alguns, mas... É verdade. Ah, deixa isso falar. A gente tem que terminar de testar lança. É, tem o Kraytão aí já morreu, né, galera. Morreu, já voltou. Então... Tá normal, Brock. Tá em casa. Vamos lá. Vamos avançar aqui. Tá. Aquela pequena olhadinha aqui. Ver se tem mais alguma coisa pra nós. Nenhum... Nenhum povo aqui de Odin. E vamos ter mais inimigos. Sabia, cara. Cara, olha a finalização da lança, galera. Que top, hein. Nenhum, né. Temos ninhos. A não ser que explodí-los. Cara, bem bacana a gente poder fazer essas explosões aqui com a lança, mano. Opa, já vi um baú. Acho que tem mais um ninho, mas não aqui. Esse aqui já foi. Olha só. Já foi. Não consigo coletar, pois tem este ninho aqui atrapalhando, mano. Ah, me curei, cara. Usando aí a nossa bravura, né. A nossa fúria espartana e a bravura. Beleza. Calma. Calma aí, Brock. Calma. Já fomos, né. Construímos dois ninhos. O terceiro já foi. Aqui a gente libera a passagem, galera. Se liga. Não foi no ponto certo. Agora sim. Muito bom. Cara, essa lança vai ser muito útil, hein, galera. Deixa eu só coletar isso aqui. Rexilver. A gente pode agora avançar. Vamos lá. Galera, fortaleça o vídeo com o seu like, cara. Eu sei que você é brabo. Eu sei que você vai ficar até o final. Eu sei que você é brabo e tá curtindo demais aqui, cara. Brasileiro e Play of War Ragnarok. Assim como o Dead tá curtindo. Ok. Então, né, cara. Esperamos muito aí pra poder jogar, né. E ver também, né, cara. Esse jogão com essa história aqui magnífica. Então, vamos acompanhar aí juntamente. Trazendo aí os jogos antigos também. Os jogos retrôs. Os jogos aí não muito antigos. E os jogos atuais, é claro, né. Vamos lá. Esses dois, hein, galera. Brock e Mime. Difícil. Esses carinhas, hein. Beleza. O que que tem pra nós aqui? Mais inimigos, pelo jeito. Vamos acabar com os olhos primeiro. Caraca, velho. Tomei muito dano ali, hein. Deixa eu me purar aqui, né. Pra mim não ter risco de morrer. Calma aí. Calma aí. Uma coisa de cada vez. Deixa eu eliminar uma boa quantia aqui. Com a minha lâmina, né. Que ela tá um pouco mais ocupada do que as outras armas. Vamos lá. Vamos usar um pouquinho de ataques rúnicos aqui neles, né. Galera, vou deixar aí nos cards e na tela final, né. A gameplay anterior, pra quem não viu, né. E tá acompanhando a série aí. Pra você não ficar perdido, cara. Veja a gameplay anterior, né. E pegue também desde o início, caso você tenha perdido aí alguma outra gameplay. Ok? Então assim você vai entender perfeitamente a história. E, beleza. Vamos fazer alguma coisa aqui. Não dá pra passar por aqui. Opa. Já vi. Tô falando, cara. A lança vai servir pra muita coisa. Oi? Caraca, velho. Achei que poderíamos explodir. Mas podemos subir. Caraca, meu irmão. Podemos subir ali. Né. Numa lança. Vamos falar mágica, né, velho. Olha só. Galera. Caraca, meu irmão. Tem que ficar mais de frente. É isso, hein. Vou ter que tacar aqui de frente, cara. E depois subir. Pô. Meu irmão. Caraca, velho. Olha. Fica mais de uma. E fica ali, cara. Achei que sumia. Depois de um tempo. Mas a lança fica ali fincada, velho. Vamos lá, então. Opa. Vai ter inimigo aqui, será? Hum. Mais um. Para as armadilhas do Ratatosk. Vamos levar aqui para o nosso Ratatosk. Coletado. Né. Aí dos lindo arms. Perdidos. Ok. Pegamos aqui mais, né. Um cabo para a nossa lança. Extinguir. Extinguir. E vaporizar. Hum. Ponta inferior. Soldado. Nível 4. E nível 5. Vou deixar. Por enquanto essa. Que está mais forte. Nenhum ataque. Nenhum ataque ainda, né. Cara. Pegamos ela agora. Então não temos nenhum ataque irrônico adquirido. Ok. Ok. Beleza, Ratatosk. Assim que der, eu te entrego aí. O seu lindro arms. Vamos. Pô. Tá faltando alguma coisa aqui ainda, cara. Ainda não posso passar aqui. Calma aí. Tá faltando alguma coisa. Acho que eu tenho que achar alguma coisa aqui em cima. Ali. Viemos dali. Vamos lá. Vamos subir aqui novamente, cara. Deve ter algum ângulo aqui. Olha só. O que eu falei, cara. Vamos ter que explodir. Esse aqui sim. Esse aqui vai explodir, velho. Galera. Quando a gente taca lá, velho. A lança. Ou ela vai explodir. Ou a gente vai conseguir fincar uma lança mágica ali. E poder pular em cima dela. Beleza. Lembre-se, né. Sempre disso aí. As habilidades da lança. Ok, né, Brock. E temos um Troll. Vamos lá. Vamos ter um briguinho aqui, hein. Toma uma pedrada, filhote. Bom, deixa eu... Tocar um pouquinho de Bifrost no tu. Aproveitar e dar um dano. Considerável. Pô. Foi rápido, hein. Agora... Vamos pegá-lo aqui de cobaia, galera. Já ajudou bastante, hein. Já vai ajudar bastante a derrotar os inimigos aqui, cara. Opa. Tem mais um grandão, velho. Bate em dele um taco. Ixi. Temos dois agora, velho. Um já tá indo. Um já tá indo. Também. Foi. Foi. Vai corretos, finaliza. Esse aqui já tá indo, cara. Já tá indo, galera. A gente vai finalizá-lo agora. Olha só. Beleza. Bem na hora. Ainda me livrei do ataque aí do grandão. Escudo restaurador e ativado, hein. Depois do dano ali do Troll. Ativamos a habilidade ali. Do talismã. Aliás, né. A habilidade do encantamento. Muita calma nessa hora, galera. Ainda por enquanto. Não tô usando muito a minha lança. Pois ela não tá muito upada. Então, vamos, né. Vai tá aqui a lâmina do caos. Usando aí, galera, o traje aqui. O set do esplendor. Caos aí. Distorção de reino. Pra quem curte. Ajuda muito essa habilidade, mano. Vai por mim que ajuda muito esse set aqui, velho. Pelo menos uma parte do set que você usar, né. A manopla. Ou, praticamente, o peitoral já vai. É o peitoral. Não, né. Acho que a parte do cinto, se eu não me engano. E a manopla. Já vai ter essa função de dar distorção de reino. Ok, galera. Ok. Vamos fazer nossas coletas. Já temos uma loja aqui por perto. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha só. Ataque ruim com ofensiva dos hudra. Beleza. Primeiro ataque leve para, né. A nossa lança draupni. Calma aí, Kratos. Bom, e agora? Vamos fazer umas coletas aqui primeiro, hein, galera. Tem muita coisinha aqui para trás. Antes de avançar, temos uma loja aqui. Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisinha aqui também. Temos armadura nova. Sem dúvida. Amuleto novo. Amuleto novo. Beleza. Vamos melhorar aqui o nosso espaço, né. Do nosso amuleto de Yggdrasil. Para a gente poder colocar mais encantamentos aí. Ok. Vamos lá. Vamos descer dessa forma. Beleza. Não posso fazer muita coisa agora, galera. Tô sem Herc Silver. Vamos ver. Vamos lá. Já a gente faz melhorias aí no coitão. Pausinho. Caraca, mano. Galera, já estamos com a nossa, né. A nossa lança nova do coitão, cara. Arma nova. E... Tá muito parado aqui. Muito quieto. Realmente, cadê todo mundo? Vai pintar alguma coisa aqui, mano. Se liga. Ih... Odin, mano. Além disso, o amigo aqui ainda tem muito pelo que viver. Discutível. Pode ir, mas se comporte. Ah... Lança nova? Não gosto muito do Brock. Mas esse anão tem talento. Você veio falar. Fale. Você não quer guerra. Quer, Kratos. Todo esse sangue nas suas mãos. Nas mãos do seu filho. Assim como você, eu também quero paz. Talvez juntos a gente consiga. É mentira. É mentira. Eu sei. O seu... filho... É tudo o que eu esperava. Tão esperto. Gentil. Certeza que é seu? Brincadeira. Você devia ter... Muito orgulho. Ele é a chave... Pra paz na nossa era. Pra gente se libertar... Dessa maldita profecia. Meu filho não é a sua chave. Não se usa metáfora no lugar de onde você vem? Ou melhor, não usavam? Desculpe. Não é justo. Você não é mais... O mesmo Deus. E agora... É a sua chance de provar. Devolva o meu filho. Ou você vai ver o Deus que eu era. E que... Tipo de Deus? Seria esse. Kratos. O que você... Sabe... Sobre ser um Deus? Alguém já venerou você... Na... Sua vida? Já rezou... Pra você? Consegue imaginar... Esse tipo de adoração? Não! Não liga pros mortais. Você só consegue ligar pra si mesmo. Pro monstro... Que mata... Sem nenhum motivo. Você teme alguma coisa que nunca vai... Entender. É de se espantar... Que seu filho... Não tenha pressa... Para voltar? Aí galera... Odin... Voltamos... Deixei vocês aí com a ceninha... Muito top aí... Discussão... Né... Do Craitão aí com Odin... Né... Tentando fazer a cabeça... Do Craitão aí cara... Espero que vocês tenham curtido a gameplay galera... Ótimo local pra gente finalizar... Espero vocês na próxima gameplay... Do canal de God of War Ragnarok... Valeu jovens... Até a próxima... Fui!